facebook facebook eu quero O que é esse aqui, Anny? Hum... Hum... Compa a valsinha Compa Compa Não, você não pode segurar Não, você não pode segurar E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, galera, tudo bem com vocês? Acabar que você me deu... Não compre a valsinha E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo, eu sou a Elis Eu sou a Elis Nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica Que a técnica farofando Vocês sumam no que a técnica? Vocês sumam aqui A gente pegou esse papelzinho Esse pra mim e fez pra ele A gente escreveu três palavras E ele fez três palavras pra ele Só que eu não deixei ele ver Ele não viu eu escrevendo Aí eu vou dar pra ele Ele vai ter que colocar a profissão na boca Falando Isso, aí ela vai ter que descobrir Essas palavras que eu escolhi Pra mim falar pra ela Pra ela tentar... Entender isso, entendeu? Aqui está nas três Aí eu vou falar as minhas palavras aqui pra ele Tá aqui dentro pra pra ouvir Ele não viu Ninguém viu, tá gente? Entendeu? A gente vai falar, tá? Então vamos aqui, ó Ele tá aqui dentro, ó Aí A produção nos liberou essa... Tá com essa farofa Vai tá com uma colher Com essa colher Então vamos lá começar Isso Vamos tirar essa porta Porque vem no começo Jóquem Pó O que você faz assim, gente? Pó Jóquem Jóquem Pó Brincar Começou Eu começo Você começa Não, você vai colocar a palavra Pra fazer essa boca Pra falar pra mim Passar a palavra Você tem que mostrar a palavra pra eles Tá bom, então vira aí Vou mostrar pra vocês a minha palavra, tá gente? É tudo caindo É isso aqui, bora aqui pro céu Ó A minha palavra, gente É essa palavra aqui, ó Se vocês entenderem Vocês vão entender, tá? É Então mostra a farofa Pura Eu não gosto A farofa, tá gente? Aqui, ó Vai louco É pouco ou muito? Muito, é filha Papi, papi Papi, papi Ai meu Deus, é muito ruim a faria seca Já tá um ponto pra mim É mais que eu não... É porque eu não conheço essa palavra Eu não devo trocar essa palavra É, você colocou muito Vai Ai, que nojo O que é? Que é? Efeito 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 Fica seca, bora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Falta a palavra pra ele virar Wesley É essa palavra aqui, ó Então vocês vão entender, tá? transferir 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 de novo meu, que nojo ah, que nojo ai, eu estou nojento puro fica seca a boca lá e sente baga, não é isso molta o aparelho ninguém errou agora barreto 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 meu deus, outro tiro de porofa na minha cabeça ai meu deus vai, vai 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 você sabe essa palavra calma ai ai, que nojo vai, calma calma ai vai Riacho Friato 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 Tá certo? Aham Então vai Tô de batalha, nunca de batalha É a minha vez Hum 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 Magia Haha Esse que? Magia 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 Ai Magia Magia Meu Deus, meu cabelo Magia Errou, é magia 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 É Bom cara, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem Espero mesmo Se inscreva no canal Deixe seu like, se ficou mais especial do vídeo Faça isso, é muito legal Porque é muito ruim Essa farinha aqui ó Eu odeio ela Foi uma comida que eu gosto Deu os vídeos anteriores que são muito legais né E a gente fez o vídeo anterior que foi agradecendo vocês Talvez já Se você não viu Uhum Um canal aí vocês E também Tchau, tchau galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Muito obrigada a vocês todos. Olha como ficou chão. O empate dos seis. Vamos varrer. Esclava Zauras. Então gente, mais uma boa luz aqui pra vocês. A gente vai jogar farofens no nosso cabecês. Seis. Eu vou dividir aqui um pouquinho. Tá bom. Um, dois, três, quatro, quatro. Não, eu errei. Não, eu errei. Estamos assim então. Eu errei. Até o assunto. Tchau galera. Eu errei.